Você está prestes a assistir o puro suco da riqueza da renda extra que já passou por este canal, só as top dicas de renda extra sem sair de casa ou saindo de casa. Fica, vai ter riqueza, está docinho. As metades. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico e dos me-poupeiros e me-poupeiras que mais fazem questão de gerar renda extra do Brasil. Se você chegou neste vídeo porque está procurando uma grana extra, comenta aqui, estou atrás de grana extra, Nath. No vídeo de hoje, eu separei as três melhores dicas. É assim, curto, grosso, lindo e fácil de usar. Da musa da renda extra, Bruna Andriotto. Então já se inscreve no canal. E se você lembrar de alguém que precisa de renda extra, já manda esse vídeo para essa pessoa. E já vamos para a dica número um. Anota aí. Nós vamos para a nossa primeira plataforma, que é o 20 Conto. Quando você entra nesse site, você pode contratar serviços ou cadastrar os seus serviços por, no mínimo, 20 reais. Ou, como você preferir, 20 conto. Jobs, eu divulgo o seu Insta por 20 conto. Ô, louca aí, ó. Esse preço é só para você, viu? Presta atenção. É no mínimo 20 reais. Mínimo. Mas seja esperta, esperto. Porque assim, como o preço é um dos atrativos desse site, você não sai oferecendo o pacote completo. Por exemplo, gente, nesse site, eu não ofereci o gerenciamento das mídias sociais. Eu ofereci, por exemplo, a criação de uma legenda para Instagram. E isso, até X caracteres. Passando disso, é mais 20 reais. Então, é isso que você tem que fazer também. E daí, né? O cliente vê, gosta, vai querer tudo. É assim que funciona. O cadastro, ele é feito de forma gratuita. Mas, por exemplo, o site, ele desconta 20% do valor a cada contrato fechado. Por isso, valoriza o seu trabalho. Não vai me colocar um valor menor do que você merece. Pelo amor de Deus. Daí, gente, você pode solicitar a retirada do valor para a própria conta bancária. E agora você se pergunta, quem pode oferecer o seu trabalho por lá? Vou dar alguns exemplos, vamos lá. Tradutores, redatores, pessoal do design, marketing digital, programadores. E o que é mais legal, qualquer pessoa que tem conhecimento. Eu tenho um amigo, eu disse pra você, ele colocou um anúncio assim. Apaga o seu namorado da foto por 20 conto. Criativo, né? Criativo. Tem gente se oferecendo pra revisar currículo por 20 reais, pra dar reforço de matemática. Tem gente que te ajuda até a fazer arranjo de música, por exemplo. Tem espaço pra todo mundo. Pega a visão. Que malandra. Sabe de alguma coisa que você possa ensinar? Coloca pra vender. Você foi lá, usou essa dica, fez renda extra, quer colocar esse dinheiro pra trabalhar pra você? Onde é que você vai fazer isso? Já coloca o seu nome na lista de espera do aplicativo mais esperado do universo. Está chegando. Presta atenção! Quem avisa, amiga E. Coloca o nome na lista de espera, menos de, sei lá, 10 segundos. Já pause esse vídeo, coloca o seu nome na lista de espera. Porque quem tiver com o nome na lista de espera, será surpreendido positivamente. Depois não diz que eu não avisei. O que nos leva à dica número 2. O que é um cliente oculto? Simplesmente, o cliente oculto funciona pra medir a qualidade do serviço das grandes empresas. Então, por exemplo, você é um cliente oculto. Daí, você vai num mercado. Lá, você vai avaliar e fazer uma vistoria crítica do local. Vê se tá tudo limpo, como você é tratado pelos funcionários, se o caixa te atendeu bem. Tudo, tudo, tudo. E depois você vai avaliar tudo no site que você se inscreveu. Mas, peraí que eu vou te explicar como funciona. Primeiro, você vai escolher o site em que você vai se cadastrar. O cadastro, ele costuma ser um pouco extenso. Porque eles perguntam tudo. Até do seu estilo de roupa ou das coisas que você gosta de comer. Por quê? Porque são várias coisas a serem avaliadas. E você nunca vai avaliar um restaurante de comida japonesa, sendo que você colocou lá que odeia comida japonesa. Sempre, as avaliações estarão parecidas com o seu perfil. Então, isso facilita muito e costuma ser muito legal. Depois do cadastro, você vai... Então, depois que você escolheu o site e se cadastrou, você vai receber as oportunidades por e-mail. Nisso, você vai escolher a oportunidade que mais tem a ver com você, que se aproxime mais da sua região. Lembrando que até isso você pode colocar a quilometragem em que você quer percorrer. Então, eu sempre coloco nas proximidades de casa ou nas proximidades do meu trabalho. Fica muito mais fácil para eu poder fazer depois do expediente ou no final de semana. Feito isso, tá lá. Se candidatou para ir numa perfumaria. Geralmente, você passa por um treinamento. Ou uma pessoa da empresa liga para você e passa passo a passo do que você deve fazer na perfumaria, como avaliar o atendimento, as prateleiras, verificar o uniforme, etc. Ou tem por escrito tudo o que você deve fazer para o local. Tudo explicadinho, bem lindo, bem mastigado e bem fácil. E esse treinamento serve justamente para eles dizerem o que eles querem que você, cliente oculto, avalie. Então, vai ser super especificado. Aí, depois que você foi lá, fez todo o serviço do cliente oculto, com as exigências que a empresa pediu, por exemplo, tem empresa que pede para tirar foto, uma selfie na frente do local, que pede para tirar foto dos locais ao lado, que pede para gravar o processo de cliente oculto, etc. Feito isso, você avaliou o estabelecimento, foi lá pessoalmente. Chegando em casa, você vai voltar no site e clicar no relatório desse atendimento que você fez. E vai responder todo o questionário. Costuma ser bem extenso, mas também é super fácil. O seu questionário vai para avaliação deles, para aprovação ou não. Eles aprovando? Meu Deus, o dinheiro está na sua conta. Essa parte é a que eu mais amo. Vamos lá. Primeira empresa. Foco do cliente. Anota aí. Segunda empresa. Conta para a gente. Terceira empresa. Barre Internacional. E quarta empresa, não menos importante, On e You. E talvez a mais conhecida, é quando você vai vender o produto de outra pessoa pela internet. E esse produto pode ser físico ou online. E o que você ganha com isso? Uma comissão. Como os vendedores de lojas, sabe? Para vender produtos digitais, como e-books, cursos e até assinaturas de serviços, você pode se inscrever nessas três plataformas. A Hotmart, a Monetize e a Eduz. Então vamos supor que eu quero me afiliar a um produto. Eu vou entrar em um desses três sites, vou escolher um produto que tem mais a ver com o meu perfil. Então, por exemplo, eu escolho um guia da renda extra para vender lá no meu Instagram. Peço para me afiliar a esse produto, o dono do produto vai me autorizar. E a partir disso, com o meu link de afiliada, eu começo a divulgar esse produto no meu Instagram. E cada venda que eu fizer desse produto, eu recebo uma comissão. Por isso que é uma alternativa muito atrativa. É claro que sim. E gente, você não precisa ter milhares de seguidores. Talvez você tenha 100, 200 seguidores no seu Facebook, no seu Instagram. Basta um produto que tem muito a ver com você e com o seu público, que com certeza uma clientela você vai conseguir fazer. Você também pode se afiliar a grandes empresas. Sabe aquela loja gigante, a Magazine Luiza? Ela tem um programa de afiliado que chama Parceiro Magalu. Funciona assim. Você cria uma lojinha online e divulga os próprios produtos da Magazine Luiza. Só que você não precisa ter os produtos. O produto é da loja. Só que todos que comprarem na sua lojinha, você recebe a comissão. Que pode ir de 1% a 12%. Por exemplo, se você vender mil reais e a comissão desse produto for 10%, você já tem 100 reais no seu bolso, minha filha. É maravilhoso. E detalhe, você não precisa se preocupar com a entrega com nada. É super fácil. A lista com todos os sites e os vídeos completos está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Não está na descrição! Se não estiver na descrição, comenta aqui embaixo. Não está na descrição! E alguém aqui da Mipop vai correr para colocar... Já pega o link desse vídeo e compartilha no seu grupo de WhatsApp, do prédio, do bairro, da escola das crianças. Porque só assim mais gente vai saber que tem sim como fazer renda extra sem sair de casa. E de um jeito super simples e rápido. Beijo para você e até o próximo Mipop. Tchau! O que é isso? Esse barulho. Parecia um barulho de coisa raspando, assim. Tchau, Murato? Credo! E o pior é que está parecendo que ele está vindo de você!